O ministro Ricardo Barros anunciou a liberação de R$ 750 milhões até 2022 para o desenvolvimento do primeiro reator multipropósito brasileiro em parceria com a Amazônia Azul, empresa ligada à marinha. O equipamento vai contribuir para o fim da dependência externa na produção de radiofármacos no Sistema Único de Saúde. Até o final do ano, serão repassados R$ 30 milhões para o desenvolvimento do projeto. Os radiofármacos são bastante usados pelo Sistema Único de Saúde em áreas como cardiologia e oncologia. Mas desde 2009, o Brasil tem tido problemas no abastecimento desses medicamentos. Com o reator, o Brasil passa a produzi-los, o que garante abastecimento no mercado e a redução no preço dos produtos. Este reator multipropósito fabrica radiofármacos, que são os produtos que são utilizados na quimioterapia e que são, portanto, fundamentais para o tratamento das pessoas. Nós importamos muitos desses medicamentos e queremos produzir no Brasil. Os radiofármacos produzidos nesse reator serão vendidos para o governo muito mais baratos do que o que nós importamos hoje. O ministro também assinou convênios com laboratórios públicos e privados para desenvolver 16 medicamentos usados no tratamento de doenças como hepatite, câncer e artrite reumatoide.